Olha lá vou eu Vou procurar o meu e o seu Lugar para ficar Para viver e sempre amar Quero te ver Quero amar Quero te ver Quero amar Você me deu Um arco-íris A chuva e o sol Vamos fazer Paz e amor Pode ter Paz e amor Paz e amor Nós Vou procurar o minuto